Estas imagens mostram o objeto de furto da vez. Tampas das tubulações de esgoto da Sanepar foram levadas durante a madrugada nesses últimos dias. Foram 14 pontos entre os bairros Jardim Primavera e Anchieta, aqui em Pato Branco. Ontem pela manhã a gente recebeu o comunicado de clientes que estavam se deslocando pelas ruas e visualizaram essa situação de postos de visita, de PVs nossos, que fazem parte da rede coletora de esgoto, que estariam sem essas tampas. Essas tampas são metálicas, são em ferro fundido. E esse material, essas tampas foram retiradas na madrugada, provavelmente. E na região principal foi a que mais retiraram, a região do bairro Anchieta e as aredórias ali, Bérea. São vários endereços e isso aí foi retirado. É um material financeiro de valor muito baixo, porque ele é fundido, mas a gente acredita que seja por sacanagem mesmo, porque não vão utilizar para nada esse material. Imagine-se que o intuito de quem furtou as tampas de esgoto seria comercialização. Mas o coordenador da companhia ressalta, o valor comercial é muito baixo. Talvez alguém que desconheça o valor que tenha isso tenha retirado com a intuição de vender em ferro velho, ou alguma coisa assim, porque sempre existe o receptador, mesmo ele conhecendo que o material é de baixo valor, mas ele pode ter alguma intenção secundária de passar para frente. Mas quem retirou com certeza não conhece o valor que tem isso, porque o financeiro de mercado o valor é bem baixo. Para a venda, o valor é quase risório, mas para a reposição das 14 tampas de esgoto, o prejuízo é estimado em R$ 7 mil. O valor em si hoje para nós repormos, o valor entre a tampa e a mão de obra para nós expor, deve chegar em torno de R$ 500 cada tampa. Ele é um valor um pouco alto, mas o principal é o transtorno. Nilvo Pereira chama atenção para quem compra esse tipo de material. Se tem algum receptador, com certeza ele vai estar recebendo um material que é um patrimônio público. Em primeiro lugar, essas tampas não são uma empresa privada, é um patrimônio público, onde pertence a todos nós, vamos pensar. E isso aí, com certeza, se a polícia pegar um receptador disso aí, vai ter problemas, com toda certeza. Denúncias podem ser feitas a qualquer momento. A gente pede a população, se alguém visualizou alguma movimentação, que com certeza isso não foi levado manual. Ela tem um certo peso, então uma tampa você leva manualmente, mas para levar 14 tampas, com certeza foi carregada em algum veículo. Se alguém viu alguma coisa aí, alguma movimentação estranha nessa região, pode nos comunicar ou comunicar mesmo à polícia, porque a gente registrou, fez o boletim de ocorrência, tudo conforme praxe. Então, a gente vai ver o boletim de ocorrência, tudo conforme para a polícia.